Ela é turbina, não vou longe ficar Ela pintou fantástica Perguntar pra mim Se ainda gosto bem Escondei o rádio E mando te amar por ele Hoje estamos nos dias Amanhã é diviso Sem parado e voltando A gente segue na rede de papas de Jesus Eu sou caranguinha E seu primeiro dos pais Se me manter em quadro Até o sábado agora Hoje a maixona lembrou Eu entregar com esse peixe É uma minha deseja É só viver no lugar Muitas homens e eu Não tem tempo na cama No mar da loucas E eu que assim vou viver E eu que assim vou viver E eu que assim vou viver